Olá pessoal, eu sou Flávia Franklin, sou médica e coach de emagrecimento. Inicialmente eu gostaria de agradecer a todos vocês por estarem me assistindo. Espero que gostem bastante das dicas que eu vou passar para vocês aqui. Primeiro, eu gostaria de falar um pouquinho como foi que eu cheguei até essa área do coach de emagrecimento. Bom, eu trabalho com serviço público de saúde, trabalho com saúde ocupacional e venho meditando grande parte do meu tempo e da minha vida estudando sobre o poder da mente para tudo o que a gente deseja, para tudo o que a gente deseja conseguir, todos os nossos sólidos. Exatamente há 10 anos atrás, eu terminei minha graduação em medicina e começava minha jornada na área da saúde. E posso garantir a vocês que são 10 anos de exercício da medicina com muita dedicação, paciência e respeito às nossas paciências, principalmente nos filhos do corpo. E sinceramente eu me orgulho muito disso. E isso me traz uma felicidade e uma paz interior muito grande. Desde o início da minha atuação, eu venho observando que eu considero um grande problema de saúde pública. Um grande número de pessoas acima do peso, independente de classe social, idade, sexo, raça. O sobrepeso e a obesidade são problemas de saúde reais que afligem a nossa população brasileira. Nos Estados Unidos, quase dois terços da população adulta e um número cada vez maior de crianças e adolescentes encontram-se acima do peso. E aqui no Brasil também não é diferente. A metade da população, mais da metade, está acima do peso. E isso é muito grave. Hoje em dia, nós sabemos e é comprovado cientificamente o grande número de doenças associadas direto ou indiretamente ao excesso de peso. Perfeição arterial sistêmica, diabetes médicos tipo 2, infarto agudo do meu cardo, depressão e várias outras doenças. Mas o que mais me chamou a atenção nesses 10 anos de atuação na área da saúde é uma dor muito mais profunda que eu observava nos pacientes que estavam acima do peso. Uma dor que os impediu de ter uma vida plena, que os faziam se sentir inferiores, culpados, que os faziam se afastar dos amigos, de uma vida social saudável. Enfim, uma dor que os deixava profundamente angustiados. E confesso a vocês que eu não sabia como lidar com essa dor dos meus pacientes, até porque não era minha área de atuação. O que eu fazia era ouvir as queixas e tentar falar alguma coisa que pudesse animá-los, que pudesse ajudar a superar essa dor. E isso perdurou durante esses 10 anos, até o início deste ano. Foi no início deste ano que eu fiquei sabendo de um curso, uma formação em coach e decidi que eu queria ser coach. Eu sempre tive muita simpatia com coach, já estava lendo muita coisa sobre isso e confesso que sempre fui fascinada pela ideia de ajudar as pessoas a transformar a vida delas. Foi assim que eu decidi ser coach de emagrecimento e fiz um juramento. Não igual aquele que eu fiz quando eu coloquei grau, mas de significado tão importante para mim quanto aquele. Eu jurei para mim mesma que eu nunca mais ia deixar de impactar a vida das pessoas quando o pesadelo delas, quando o problema, a dor delas fosse o excesso de peso. Então, eu venho dedicando grande parte do meu tempo, lendo e estudando todos os métodos realmente eficazes para ter de peso existente por aí. E são vários métodos. Números tipos de dietas, medicamentos, cirurgia bariátrica e vários outros métodos. A maioria das pessoas que emagrecem com dieta começam a recuperar os quilos perdidos dentro de um ano. E um dos motivos é porque as pessoas não conseguem manter, sustentar determinada dieta por muito tempo. Os medicamentos podem ser eficazes a curto prazo, porém podem provocar efeitos colaterais, indesejáveis. E além disso, as pessoas tendem a embordar novamente ao interromperem essa forma de tratamento. A cirurgia bariátrica para a obesidade mórbida, assim como qualquer outro procedimento cirúrgico, tem riscos inerentes ao procedimento cirúrgico. E também, o pior, requer que os pacientes exigiem porções extremamente reduzidas de alimentos. E isso os faz sofrer bastante, porque o cérebro não está preparado para aquela quantidade de alimento. Ele pede mais alimento, mas o corpo físico, o estômago não consegue. E aí, passa o mal e vive com isso, vive sendo infeliz. É importante deixar claro aqui que eu não sou contra esses tratamentos. Desde que sejam adequadamente orientados para cada caso específico. E principalmente, que as pessoas sejam preparadas mentalmente para cada tipo de tratamento. Que elas façam um treino mental, que elas aprendam a pensar de forma diferente, para que possam modificar o seu comportamento alimentar e manter essa mudança para o resto da vida delas. Eu vejo com frequência, por exemplo, muitas pessoas que passaram por cirurgia bariátrica. Eu tenho vários pacientes que passaram por cirurgia bariátrica e que se encontram felizes. Isso é uma constante. E passam mal o tempo todo, justamente porque o cérebro pede comida, mas o estômago não comporta mais aquela quantidade que o cérebro pediu. E fico nessa dor física e mental constante, justamente por não ter recebido um preparo psicológico e mental adequado, com mudança de pensamentos, mudança de comportamentos, que possibilitasse uma vida pós-cirúrgica mais feliz, com compatibilidade física e mental. Eu acredito que qualquer método pode ser eficaz, desde que indicado corretamente para cada caso específico e, principalmente, que as pessoas estejam preparadas psicologicamente e mentalmente para ele. Que a pessoa seja capaz de enfrentar os desafios que irão surgir com segurança, porque aprenderam realmente como superar todos esses desafios. Quanto mais fizer isso, mais fácil será manter uma dieta ou qualquer outro método de tratamento. A dificuldade e a frequência desses desafios diminuirão gradualmente, até a hora de comer de uma maneira diferente, passa a ser um modo de vida. Comece escolhendo o que pensar, o que acreditar, o que dizer, e isso tudo que irá no momento seguinte, depois do dia seguinte, o mês seguinte, o ano seguinte e o novo você. Um dos meus mais profundos desejos é que esse tema, como seus pensamentos influenciam sua vida, o poder da mente na sua vida, fosse matéria de sala de aula, fosse incluído na grade curricular, lá no início da vida escolar das crianças. Eu tenho certeza que nós realmente teríamos um futuro melhor, uma grande transformação. indivíduos totalmente capazes de pensar e agir na construção de um país melhor, indivíduos mais felizes na sua vida pessoal e profissional. Se você, que está me assistindo agora, tem esse objetivo de emagrecer, fique aqui comigo até o final dessa palestra e você também vai começar essa mudança na sua vida. Então, vamos começar? Eu vou começar falando para vocês algumas sacadas para quem deseja emagrecer e sustentar essa mudança de peso pelo resto da sua vida. Veja bem, eu não tenho como, com apenas uma palestra, explicar exatamente cada dica, cada passo. O que eu vou falar para vocês aqui são apenas algumas ações que são partes de um processo realmente eficaz para quem deseja fingir o seu peso ideal. Então, quais são os três pilares responsáveis por um emagrecimento sustentável? Vamos lá então. Comprometimento, planejamento e atitude. Esses são os três pilares para você conseguir emagrecer e manter esse peso para o resto da vida. Comprometimento, planejamento e atitude. Então, vamos lá. Você tem o poder de recuperar o controle e mudar a sua vida de uma maneira que você nunca imaginou ser possível. Tomar a decisão de mudar é fácil. Agir em favor da mudança é outra coisa. Você está pronto para a mudança? Você está pronto para deixar aí tudo o que estiver impedindo o seu sucesso emagrecer? Seja honesta com você mesmo. Dê uma boa olhada em sua vida hoje. Não sei se está feliz com o seu corpo. Se você realmente estiver feliz, talvez você não precise se comprometer em mudar. Mas, se você realmente deseja emagrecer para ter mais saúde, ter mais qualidade de vida, melhorar a sua autoestima e se sentir bem consigo mesmo, você precisa se comprometer. Faça uma pergunta para você mesmo. De 0 a 10, quando eu estou comprometida comigo mesma em tomar as atitudes necessárias para emagrecer? É fácil dar desculpas. Coisas como, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro para fazer dieta, para fazer academia, estou geneticamente predisposta à obesidade, minha família é de gordinhos mesmo, é muito difícil fazer dieta lá em casa porque meu marido ou minha esposa gosta muito de comida e leva lá para casa coisas que eu não posso comer. Eu tenho muitos problemas, não tenho cabeça para emagrecer. Eu tenho pena de mim mesmo porque fulano pode comer de tudo e eu tenho que ficar comendo verduras e legumes. Depois da minha gravidez, nunca mais consegui emagrecer. Eu vou perder as coisas boas da vida se tiver que mudar a minha alimentação. Já comi doce e estraguei tudo mesmo. Não vou fazer mais nada no restante do final de semana e na segunda eu recomeço. São inúmeras desculpas e pensamentos que sabotam o seu emagrecimento. Será que as pessoas magras e as que conseguiram emagrecer têm menos problemas ou contratempos do que aquelas que estão com excesso de peso? Eu acredito que não. A grande verdade é que todo mundo que um dia teve excesso de peso e agora é magro teve que controlar a alimentação, teve foco, teve disciplina e determinação. Todas essas pessoas se comprometeram em mudar para melhor. A responsabilidade do seu sucesso ou do seu fracasso é inteiramente sua. Não é a próxima dieta que vai funcionar. A única coisa que tem que funcionar é você mesmo. A dieta só vai funcionar se você se preparar para ela. E se você estiver disposto a mudar os seus pensamentos e os seus comportamentos passados. Eu te pergunto novamente. Você está realmente comprometido? Você está pronto para a mudança? Se você acredita que você vale a pena? Que você pode mudar? Que você pode alcançar qualquer coisa que deseja? Então, continue assistindo a essa palestra mais um pouquinho. Planejando o seu sucesso. O segundo pilar. Planejando o seu sucesso. Planejar significa estar preparado para o que está por vir. Sendo assim, você tem que identificar antecipadamente as situações de risco. Tentações. Planejar o dia seguinte. Planejar com a ajuda de um bom nutricionista a dieta ideal para você. Planejar a atividade física. Quantos dias da semana. Que tipo de atividade você vai fazer. O planejamento é sempre muito importante quando vamos passar por qualquer tipo de mudança na nossa vida. Principalmente quando relacionado com mudanças de atos alimentares. Planejar suas refeições e o seu comportamento diante de situações difíceis é mais um dos segredos para o êxito de quem quer permanecer magro. Por exemplo, se você tem uma festinha de um amiguinho do seu filho no final de semana. Essa festinha é uma situação de risco, certo? Qual seria a solução para você não colocar toda a sua dieta a perder? A solução seria não comer doces. Ou comer pouco, poucos doces. E como fazer isso? Faz uma refeição nutritiva e bem pouco calórica antes da festa. Não chegue na festa de estômago vazio. Sendo assim, você não vai ter aquela vontade louca de devorar todos os docinhos que encontrar. Você pode até comer alguns. Mas com certeza vai ser bem menos do que seria se você não tivesse se preparado para isso. Muitas pessoas têm muita vontade de comer no final da tarde, não é mesmo? A solução seria evitar os doces e qualquer outro tipo de guloseimas nesse horário. Como fazer isso? Não fique por muito tempo sem comer. Seriamente de três em três horas. Mas se há vontade de persistir, coma fruta, frutas secas ou até mesmo uma barrinha de cereal, por exemplo. E sempre, sempre beba muita água. A cada situação dessas que você conseguir passar sem se entregar totalmente à tentação, é uma grande vitória. Elogie-se, você merece ser elogiado. E à noite, antes de dormir, pense nessa situação que você conseguiu superar. Mesmo que tenha sido com esforço e sacrifício, mas foi diferente das outras vezes. E isso já é uma vitória. Cada vez que você tiver situações de risco, vai ser mais fácil superá-las, porque você está ficando mais forte. Você está treinando o seu cérebro para isso. Você está mudando. A sua mente já não é a mesma de antes. Terceiro passo. Terceiro pilar. Agindo a favor do seu sucesso. Atitudes. O seu primeiro grande passo é mudar de dentro para fora. Você já deve ter ouvido falar que para ter um corpo magro, primeiro é preciso ter uma cabeça magra. Eu diria um pouco mais. Para você ter um pensamento magro, é preciso ter um coração leve. Isto é, sentir e agir com leveza diante da vida, diante das suas emoções, diante das suas atitudes. Isso significa que primeiro devemos cuidar do que se passa na nossa cabeça e com as nossas emoções, para depois nos preocuparmos com o que vamos comer e iniciar uma dieta. Primeiramente, devemos prestar mais atenção nos nossos pensamentos, atitudes e reações perante algumas emoções. E só depois iniciarmos uma dieta, por exemplo. Para mudar de dentro para fora, temos que mudar o nosso monólogo interno. O que é isso? É a conversa que você tem consigo mesmo o tempo todo, o dia todo. E às vezes você nem percebe isso. É a voz na sua cabeça que diz, Eu tenho genética gorda, eu sou inútil, porque não tenho autocontrole, vai ser sempre assim. Sabe aquele tipo de negatividade inútil que não leva a nada? Aqueles pensamentos negativos que estão prendendo você, que estão impedindo você de ser melhor do que você realmente pode ser? Agora é hora de fazer uma mudança desses pensamentos de uma vez por todas. Aí você pode estar se perguntando, Como eu posso impedir esse monólogo interno pessimista? Como eu posso mudar os meus pensamentos negativos? Gente, é preciso deixar bem claro aqui para vocês que ninguém consegue ficar o tempo todo, o dia todo, só tendo pensamentos positivos, falando coisas boas. Nós somos seres humanos, imperfeitos, passamos por muitas dificuldades. E tem hora que os pensamentos ruins, o desanho, não vem mesmo. É normal. Isso vai acontecer várias vezes por dia, vários dias da sua vida. Só que quando isso acontecer, você para tudo. Para tudo e pensa sim. Show o pensamento ruim, sai para lá, chega. Imude o seu pensamento e sua fala. Reprograma mentalmente e diga, Eu posso perder peso e ser saudável. Eu vou fazer o melhor que eu puder e ficar mais forte cada vez que eu fizer isso. Eu vou comer direitinho hoje. Eu vou me sentir muito bem com isso. Vou me orgulhar de mim no final do dia. Vou me elogiar. Eu tenho certeza disso. Gente, vocês não têm noção como que você fala para você mesmo, o tempo todo, o seu monólogo interno pode fazer a diferença entre a autoconfiança e a dúvida, o sucesso e o fracasso, a felicidade e o desespero. Eu posso garantir para vocês que se vocês mudarem o seu monólogo interno, toda a sua vida vai mudar. O segundo grande passo para emagrecer, a segunda grande atitude, é ter autocontrole. O autocontrole é o segredo para quase tudo na vida. O autocontrole é uma atitude dos grandes vencedores. Emagrecer, chegar a seu peso ideal, é uma conquista para você, não é? É a realização de um sonho, não é? Pois eu te digo que a verdadeira vitória é permanecer neste peso, é permanecer magra. Conseguir emagrecer, conseguir permanecer no peso que você conquistou, significa ter um novo estilo de vida, uma nova maneira de pensar. Eu te pergunto, é você quem controla os alimentos e as calorias que entram no seu corpo ou são eles que controlam você? Eu tenho certeza que você pode controlar esse domínio da sua própria vida. Pensa um pouquinho aqui comigo. Você escova os dentes diariamente? Vai para o seu trabalho todo dia? Procura ser pontual nos seus compromissos? Toma banho diariamente? Se você consegue dizer sim para a maioria dessas perguntas que eu te fiz, então você tem domínio próprio. Você pode conseguir ter autocontrole. Comece a necessitar esse domínio próprio quando o assunto for alimentação. O terceiro grande passo, grande atitude, é retirar da sua frente os alimentos calóricos inadequados para quem deseja emagrecer. Não deve ter esses alimentos na sua casa, não é uma atitude inteligente. Para que ter em casa alimentos que não são saudáveis, que fazem engordar, que vão tentar o tempo todo, vão tentar você fazer que você saia da sua alimentação, da sua dieta. Para que se torturar? Facilite a sua vida. E aí você pode se perguntar, mas e a minha família? Eles têm que se privar de comer coisas gostosas só porque eu estou de dieta? Tenho certeza que muitos de vocês se perguntam assim, e os meus filhos, como é que vão ficar? Gente, a maioria dos alimentos que engordam não são saudáveis. Será que não seria melhor todos que você ama aderirem aos novos hábitos alimentares mais saudáveis? Será que não seria melhor para o seu filho já crescer sabendo e comendo o que é mais nutritivo e saudável? Será que isso não faria ele ter uma melhor qualidade de vida no futuro? E outra coisa, quando você acostuma desde pequeno com alimentos saudáveis, as bocarias não fazem falta, então não há sofrimento. Eu não estou aqui falando que as crianças, por exemplo, não possam comer um doce, participar ou comer as grosemas de uma festinha de aniversário do coleguinha, mas que isso não seja uma rotina na vida terras. E no dia a dia, elas já começam desde cedo com hábitos alimentares saudáveis. Então, gente, aqueles bombons que você costuma ter em casa para quando chegar uma minutinha, o bote de sorvete que você costuma sempre comprar para os seus filhos, tudo isso pode parar na sua boca. Facilite a sua vida. Tenha sempre bons alimentos na sua geladeira, no seu trabalho, na sua bolsa, no seu carro. O quarto grande passo, atitude, para quem deseja emagrecer, é movimentar-se, praticar atividades físicas. Os benefícios dos exercícios físicos não são somente físicos, são também mentais, psicológicos, mental, ele é oxigênio cérebro. E quando eu falo em atividade física, eu não estou falando só dos exercícios físicos lá da academia. Pode ser uma caminhada em um local apropriado, andar de bicicleta com os amigos no final de semana. Tudo isso tem grande valor para o emagrecimento. Por exemplo, se a pagaria está perto da sua casa, vá buscar o pão a pé. Se você mora num prédio, suba e desça as escadas de vez em quando, ao invés de pegar o elevador sempre. Se o seu trabalho é perto da sua casa, vá e volte a pé. Brinque mais com seus filhos de bola, vá passear com o seu cachorro. Tudo isso é mudança de hábito, é mudança de vida, vai repercutir no seu emagrecimento. E a sua vitória depende dessas pequenas mudanças. Para finalizar a minha fala, eu gostaria de dizer para vocês aqui, que nada é mais forte que a força do pensamento e a força dos hábitos. Mudar hábitos antigos não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Assim como adquirir novos hábitos também não é uma mágica. Mas eu tenho certeza que você pode. Eu tenho certeza que você vale a pena. A resposta para o seu sucesso já existe dentro de você. Não depende de fatores externos. Tenha uma visão realista do caminho a ser trilhado. Você enfrentará muitas lutas e obstáculos, com certeza. Mas eleve as suas expectativas. Acredite no poder que há em você. E certamente a vitória aparecerá. Preocupe-se com você do mesmo jeito que você se preocupa com os outros, com quem você ama. Cuidar bem de nós mesmos é fundamental para que possamos cuidar bem dos outros. Não importa quantas vezes você já tenha tentado, sem sucesso, emagrecer. Sempre é tempo para um novo começo. Eu queria agora expressar a minha gratidão por esse momento, por esta oportunidade de estar aqui palestrando no Congresso, com tantas energias boas, com tantas pessoas que buscam a saúde, o bem-estar físico, mental e espiritual. Por todos que me ouviram até aqui, gostaria de expressar a minha gratidão especial ao João Jorge, pelo convite, por esta oportunidade de mostrar um pouquinho do meu trabalho como coach de emagrecimento. Se vocês quiserem conhecer mais um pouquinho do meu trabalho, acesse o site www.belezaleve.com.br Muito obrigada. Gratidão.